Olá, sou Luciane Goldberg, professora da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, no Brasil. Eu quero convidar você a participar de uma exposição chamada Chão de Escola, para tirar duas fotos de uma escola, uma sala de aula vazia, sem nada, e a mesma sala de aula cheia de alunos. Vamos participar e tirar fotos e compartilhar com a gente. Tchau!